Aulas, a gente termina a semana falando de... Volta às aulas, roda aí. E aí, você assim como eu já foi comprar a mochila dos seus filhos? Não tem que comprar mochila dos meus filhos, você viu que nós falamos agora há pouco também de promoção de mochila. Mas o que poucos pais se preocupam é o peso que as crianças devem carregar nessas mochilas. E o prejuízo que essas mochilas pesadas podem acarretar para as crianças. Nós vamos falar com profissionais da área, fisioterapeutas, equipes que acompanham o desenvolvimento dessas crianças. E elas alertam para o uso dessas mochilas muito pesadas. Veja só. Elas são de diversas cores, tipos, tamanhos e preços que podem variar de cerca de 80 a mais de 400 reais. Valores que os pais precisam pagar, já que sem as mochilas fica difícil para os filhos a ida e a volta para a escola no ano letivo que começa agora. Mas a cor, o preço, o desenho são apenas alguns fatores a serem levados em consideração no momento de comprar uma mochila. Tem um outro bem importante que muitas vezes é deixado de lado, mas que precisa ser visto. A forma como elas se ajustam ao corpo para conseguir aguentar o peso dos materiais. Este fisioterapeuta diz que é preciso que as mochilas estejam sempre rentes ao corpo. O ideal é que essa mochila seja o mais próxima do corpo possível, onde a base superior da mochila fique alinhada mais ou menos com o ombro. A base inferior da mochila fique a uns 5 centímetros ali da pélvica e rente ao corpo. Lembrando também que o ideal é que os livros, o material mais pesado fique na parte mais próxima ao corpo. Para que mantenha ali o centro de gravidade, não altere na verdade o centro de gravidade. E nem pensar em colocar na mochila tudo e mais um pouco. Afinal, cada criança ou adolescente tem um peso máximo que pode carregar aí dentro. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela recomenda que esse peso ideal seja 10% do valor da pessoa. Então, por exemplo, se uma criança tem 30 quilos, ela no máximo deve carregar um peso de 3 quilos. E se for para escolher entre as mochilas tradicionais ou uma com rodinhas, a preferência vai para as rodinhas. Mas lembrando de respeitar o mesmo peso. A mochila de rodinha é ideal, porém ela também precisa ter os cuidados ali de não exceder muito esses 10%. Pode ter um pouquinho a mais, mas o ideal é que se mantenha nesse limite, até porque a criança vai ter que, em diversos momentos, carregar essa mochila para subir uma escada, um degrau, alguma coisa assim. Então, ela vai ter que fazer essa força. Mochila muito larga no corpo, sem o devido ajuste, pesada ou carregada em um ombro só, pode ao longo do tempo trazer problemas. Nessa fase escolar, elas estão em fase de crescimento, então isso vai influenciar, pode influenciar no crescimento e também nas curvaturas fisiológicas, porque pode desenvolver uma escoliose, aumentar a curvatura da cifose, que é a curvatura fisiológica, alterar a curvatura da lombar também, que é a lordose, gerando hiperlordose, hipercifose, escoliose, dores nas costas, então pode acarretar diversos problemas. Mas a gente sabe como é. Muitas vezes a criança ou adolescente simplesmente não liga para a postura com a mochila. Por isso, cabe aos responsáveis corrigir isso sempre que possível. Isso aí é uma atenção e um cuidado que os pais precisam ter, de dar essa... olhar a mochila, de repente separar ali, para a criança levar para a escola só o material daquele dia, né, para que não carregue o material da semana toda nas costas. E seria interessante também, né, trazendo essa ideia dos 10% do valor do peso, os pais fazerem essa experiência. Pegar o seu próprio peso, por exemplo, um homem com 80 quilos, pegar lá e botar 8 quilos numa mochila e sentir que seria carregar esse peso no dia a dia, né. Para a gente ter uma noção, coloca só de um lado, tenta carregar esses 8 quilos por alguns minutos. Então, isso gera um desconforto, dores e acarreta problemas. Então, realmente é uma coisa que os pais precisam se atentar. Tá aí. E olha, é importante que você fique atento ao peso das mochilas dos seus filhos. Eles costumam, né, bota caderno, um dia um caderno para matemática, outro dia outro caderno para português e é livro e é isso e é aquilo. Quando você vai ver a mochila pesadíssima e a criança daqui a pouco com um grave problema que pode acarretar em consequências futuras. É só ficar atento. Olha a mochila dos seus filhos, né, converse com eles também. É o momento ideal para você ter aquela conversa entre pais e filhos. Tá bom? É a dica.